Pudemos ver ainda, assistir a cachoeira com uma pouca quantidade de água, dado as poucas e quase nadas precipitações de maneira intermitente caída na sua cabeceira na Pedra da Batateira no município do Crato e mais especificamente na sua veia hidrofísica na região do Cariri. Estamos ouvindo ainda daqui o ex-tripto das águas, a solenidade dentro de uma majestia, dentro de uma orquestração, de um regimento, de uma composição que vale mais do que qualquer concerto, por mais preparado, por mais exímio do maestro que seja, esse daqui supera a todos e a todos. Por isso que eu estou aqui, neste momento, para mais uma vez reportar o nosso Rio Salgado a quem desejar e interessar além fronteira. Meu abraço, meu beijo e a gente se encontra a qualquer momento, a qualquer instante, aqui ou ali ou acolá, aonde você desejar e procurar. Meu beijo e meu abraço. Franzé da Aurora.